Ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem o meu amor eu nada Olá pessoal, meu nome é Márcio Acabe e nada como eu começar com esse trecho da música do Legião Urbana, que ele fala um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, Sem Amor Eu Nada Seria. Quero te convidar para uma jornada, mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você tem aquela síndrome do domingo à noite, de você ficar desanimado com a segunda-feira? Então provavelmente você precisa participar dessa jornada, porque o Ikigai é a razão de viver segundo os japoneses, é o motivo pelo qual nós levantamos todas as manhãs motivado com o que a gente precisa realizar. O que é que é o Ikigai, Márcio? É uma combinação de quatro perguntas e nessa jornada de duas horas, nós vamos ter conversas e vivências, nós vamos dividir em grupos menores, onde nesses grupos as pessoas vão fazer algumas dinâmicas juntos. Então como é que vai funcionar? A gente vai primeiro partir da pergunta, você faz o que você ama, você faz o que você ama ou você ama o que você faz? Isso é uma pergunta do Rafael Takei, que tem uma sutileza. Muitas vezes as pessoas fazem coisas e não conseguem amar o que elas estão fazendo naquele momento. Por exemplo, eu amo gravar vídeos como esse, mas eu amo fazer origami também. Se eu pudesse escolher, eu faria só origami. Mas neste momento, neste momento presente, eu preciso amar o que eu estou fazendo. Então a gente vai conversar primeiro sobre o pilar do amor, que é Você ama o que você está fazendo? E a segunda pergunta é O que você faz bem? E a interseção dessas duas perguntas, o que você ama fazer e o que você faz bem, é a sua paixão. No meu caso, é o origami. E a gente vai trabalhar em dinâmicas, essa interseção da paixão. Depois, a gente tem uma outra pergunta, que é O que o mundo precisa? Como o Rafael Takei, que é meu parceiro e amigo, nas conversas e na mentoria Ikigai, ele fala O que é que te deixa indignado? Aquilo que quando você vê acontecer, você fica indignado e quer intervir. Tem gente que não gosta de pessoas desperdiçando coisas, jogando coisas na rua. Tem gente que fica indignado com isso. Cada um fica indignado. Tem gente que defende a causa dos animais. Não conseguem ver animais sofrendo. Então qual é a sua causa? Qual é o que o mundo precisa e que você sente que você consegue ajudar? Então quando você pergunta o que você ama e o que o mundo precisa, é a sua missão. E a gente também vai fazer dinâmicas em torno desse tema. E a outra pergunta é, o que é que você é pago ou pode ser pago para fazer? Esse é o pilar que muitas pessoas estão no sobreviver. Mas na verdade, como o Rafael Takei fala, é o viver. É a parte onde você tem a prosperidade e que você consegue ser pago para fazer. E aí você tem duas interseções. O que você, o que o mundo precisa e o que você pode ser pago para fazer é a sua vocação. É aquilo que as pessoas muitas vezes falam. Poxa, você leva jeito para isso aqui. Uma vez me falaram. Márcio, você leva jeito para repórter. Você tem talento para fazer. Você tem vocação para ser repórter. E é o que eu faço hoje. Eu faço muitas entrevistas. Eu também faço palestras. Essa é a minha vocação. Qual é a sua? A gente também vai fazer essa dinâmica em torno desse tema. E a última interseção do Ikigai é o que você faz bem e o que você pode ser pago para fazer. É a sua profissão. Infelizmente, a grande maioria das pessoas está focada só nesse pilar. E é por isso que acontece um desequilíbrio. Então, nessas duas horas, eu convido você para fazer essa mini jornada Ikigai. Para você conseguir começar essa jornada em busca do seu Ikigai. que é esse diamante, que é quando você consegue integrar a sua paixão, a sua missão, a sua vocação e a sua profissão. Vai ser uma... Vou ficar muito agradecido em contar com a sua presença nessa jornada. Muito grato. E deixa eu mostrar uma das minhas... O meu Ikigai, que é o origami. Então, olha só. Esse é o meu Ikigai. Eu espero contar com você nesse grupo. Porque isso aqui representa um coletivo das pessoas que iniciam essa jornada Ikigai. Vem com a gente e seja também um divulgador do conceito e da filosofia do Ikigai. Gratidão. Até mais. Tchau. 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 Tchau.